Teve alguém que pagou pra alguém tirar a sua vida, mas a pessoa que recebeu a instrução, a pessoa que recebeu a ordem, o pagamento, olhou para a sua foto e disse que não tem como tocar em você, porque algo não permitia essa pessoa tocar, sem saber o motivo que eu vou te explicar agora, o laço quebrou e você escapou, a pessoa não conseguiu lhe fazer mal, disse que não conseguiria lhe fazer mal, é porque o sangue de Jesus, é porque o varão de branco, é porque o Deus forte e poderoso está sobre a tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele fechou a cova e que ele te deu um grande livramento, só que tem algo que Deus manda revelar ao teu coração, conte os dias, porque a muralha vai cair e quem armou a cova, vai cair nessa mesma cova forjada contra a tua vida, assim diz o Senhor.